olá meus amigos na hora da criações aqui na casa pessoal de como os pés de limão tão carregado aqui é laranja cravo laranja apocão graças a deus deu chuva em boa aqui já está mais bom de colher isso aqui já está passando esse é limão taiti esse limão é muito bom esse limão que a gente compra na feira sem semente deixa eu colocar aqui veja isso aqui parece uma laranja isso aqui também já está bom de colher está maduro eu vou eu vou tatiando porque ele está olha como ele está dividido de filhote de frutos em novo é chuveiro pessoal se a pessoa bem soubesse ele tinha ele plantava aí atrás da sua sua casa no seu quintal não já se mora em um local que não tenha é um canto para plantar porque ele bota demais é a fruta que mais bota e é uma das mais caras aqui é o limão nessa região desse limão aqui né ele é caro e a gente compra aquele bem miudinho assim mais ou menos esse tamanho aqui pessoal mas é mesmo desse tamanho que a gente compra na feira a gente compra desse tamanho agora veja o quanto ele demorava ainda para e esse aqui é um é pequeno esse não está grande porque ele foi gerado no verão não aguentei esse ano aqui nem nada mas olha vê só e maravilha esse esse pé de limão ele eu tenho vários ele aqui esse é o limão o limão taitê o limão taitê já esse aqui pessoal esse aqui é um pezinho laranja baía ela já tá colocando laranjinha esse outro pé aqui laranja baía esse aqui laranja baía também a gente colheu bem muito laranja esse ano nele boa não tem semento também laranja baía porque é um enxerto né é laranja muito boa laranja baía olha aqui pelo outro lado mesmo pé que eu tava filmando ali do outro aqui ó aqui ó um monte de fruta porque não dá para pegar todos os frutos mas é muito fruto muito e aí foram os que eu tirei agora aqui a gente não compra é limão não é necessário comprar limão a gente tem aqui um pé dois lá no fim dois aí três aqui esse aqui é laranja aquele lá é limão esse aqui do mês ele ali limão e o último lá é laranja baía dois laranjas baía e quatro pé de limão do outro lado é aranha uma lá coloca um lá na época em casa na mão também a unha sem precisar de e faca nem como tá carregado choveu pessoal uma tese da mulher e tá preta manhã aí ele fica fica bom demais para graças a deus eu peguei isso aqui para levar para casa aqui é bem no quintal de casa aí eles ficam maduro não dá venço a pessoa não consegue vencer porque quando ele chega a ficar desse desse jeito aqui ele fica aqui já tem outra outra safra mais ou menos assim aqui é isso aqui aí quando esse aqui está ficando já quase no ponto de tirar aí já está tudo chorar de novo ele emenda a safra ele não tem uma olhada ele bota de inverno a verão é um pedido muito bom é isso aí meus amigos queria mostrar porque estava bonita que a o carregue desse limoeira aqui ó ó nem a dúvida eu coloco neles não cheguei a colocar adubo aqui não veja tem aqui esse maduro tem uns grandinho ali já que se precisasse cortar se fosse para usar já dava tem isso aqui já mais ou menos e tem isso aqui ó ó por isso que não falta tem esse esse e esse aqui ó aí aqui mais pra cima tem mais novinho ainda é porque não tem flor eles passam dinheiro depois coloca flor mas ele é é muito bom um pé só dá para você viver sossegado sem precisar comprar limão por isso que eu eu plantei aqui não me arrependo só é um pé de de fruta muito resistente ao ar seca que no nordeste né aí tudo mais ele mesmo nascer que ele ainda o bichinho ainda bota frutos aí que ele coloca o desenho de uma guardazinha para ele se manter só para se manter mesmo e ele e ele continua botando botando os frutos aí no inverno ele faz essa maravilha que vocês estão muito limão é isso aí meus amigos e agradecer a todos aí que que assiste os vídeos que curta e compartilha né a mandar um abraço para todos e até o próximo vídeo se deus quiser